Fala galera do WRKits Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação Na aula de hoje, não me lembro se eu cheguei a comentar alguma coisa com vocês na aula passada Lembrem que a gente utilizou o sensor capacitivo, a gente fez uma lógica bem básica Simplesmente para ter uma noção de como é o sinal, o que responde o nosso driver do sensor capacitivo E hoje eu quero usar com vocês um sensor infravermelho passivo, vocês já devem ter visto esse cara aqui Normalmente vocês encontram isso aqui em condomínios, apartamentos ou até nos sensores de presença em alguns alarmes Vocês tem noção, engatados nas paredes, então para detectar pé ou calor humano, esse cara aqui a gente pode ajustar Estão vendo esses dois potenciômetros aqui, laranja, então a gente pode calibrar aqui o tempo ou a sensibilidade desse sensor aqui Então eu quero mostrar para vocês, vou fazer um projetinho bem simples Vou fazer simplesmente uma leitura do sinal desse cara aqui, utilizando o nosso CLP, vamos usar a entrada analógica 2 Vamos ler esse sinal e vamos ligar o LED do nosso CLP, vamos ligar o Q10 Então toda vez que ele detectar algum movimento, o nosso Q10 vai ligar Então, mora na próxima aula E esse vídeo é um oferecimento da Autos Acessem www.autos.com.br Vamos na aba Produtos Em softwares, série Master Tool IAC Ao final do website Na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas Então tá galera, estou aqui com o datasheet do nosso sensor infravermelho passivo Eu estou deixando ele em anexo para vocês aí nos downloads, o link é aí embaixo Para quem quiser dar uma estudada aqui, para ter uma noção de como é que funciona esse nosso sensor Como a gente faz para ajustar, enfim Que tem algumas explicações, questão de calibragem dele, ajuste E como funciona a curva dele, em questão da temperatura e essas coisas mais Então deixei a título de curiosidade para vocês Quem quiser ir mais a fundo Aqui a gente está com o Master Tool IAC É um programa bem tosco, entre aspas aí brincando com vocês Programa bem simples A gente vai só habilitar a leitura analógica da porta AI2 Então como sempre a gente vai aqui em recursos Configuração do CP Embarramento, entrada Entrada analógica AI2 A gente habilita o tipo de canal de tensão de 0 a 10 Botamos um fundo de escala 10 volts Então voltando para o POU PLC PRG Eu coloquei aqui uma chave liga-desliga Na IX00, a primeira chave do CLP E coloquei aqui um comparador maior ou igual A I2 e coloquei 2 volts Porque normalmente quando ele comuta e detecta a presença Por calor do nosso corpo Ele emite mais ou menos 3,3.1 volts Na saída dele Normalmente 3 volts Na saída desse controlador Então eu coloquei aí Comparando acima de 2 volts Então quando ele recebe realmente um sinal positivo Que ele detectou uma presença E é calor E aí sim ele Joga aí a saída lâmpada Que eu coloquei aí no QX1.0 Que é o primeiro LED digital nosso do CLP Toda vez que ele detectar o movimento Vocês vão ver que o LED vai ficar aceso por algum tempo E vai apagar Esse tempo a gente pode ajustar Nesse sensor E eu falei para vocês também A gente pode ajustar E calibrar o nível de presença Seja deixar ele mais sensível Ou menos sensível Você sabe que Assim como tem os sensores de alarme A presença Às vezes pode detectar Lagartixa Ou alguns animais menores Para não disparar o alarme Então a gente deixa Uma sensibilidade menor Então tem que fazer Uma aumentação mais brusca Então questão de calor maior Tá num corpo maior Então Para não ter esse disparo Equivocado E esses sensores também São utilizados Como eu falei para vocês A presença Às vezes Quando vocês estão Em alguns corredores De apartamento Condomínios E alguns prédios Tá Então Há detectado Algum movimento E aí ele pisca Ou sensorialmente Há alguns que piscam dentro Quando detecta O movimento E aí sim Liga a lâmpada A lâmpada fica Ligada por algum tempo E aí Desliga Quando há um novo Sinal de movimento Tá A lâmpada volta a ligar Então Hoje eu só quero mostrar Para vocês Um funcionamento básico Como é que recebe o sinal Como é que a gente trabalha Esse sinal Qual é a tensão Do sinal Que a gente vai receber E aí na próxima aula A gente faz um projetinho Um pouquinho mais Complexo Utilizando esse sensor E também Quem sabe Utilizando o nosso sensor Capacitivo Fazendo um mix Desses dois sensores Tá galera Então Em questão de programa É isso aqui É bem básico Então a gente vai lá Para o CLP Vamos ver como é que funciona Esse nosso sensor Bora lá Então tá galera Então a gente tá com o nosso CLP Vocês estão vendo aqui O sensor aqui embaixo Essa bolotinha branca Espelhada Multifacetada Então ó Eu tô me aproximando E ele tá ligando Então ele mantém O Q10 lá ligado Por um certo tempo E desliga Tá detectando o meu movimento E tá desligando Ligando Então eu vou parar Parei Não tô fazendo mais nenhum movimento Então ele não me pegou mais Ó Vindo o movimento Ele me pegou e piscou Então Tá a gente pode utilizar Esse cara aí Com várias funções Como eu falei pra vocês Pra ligar E desligar a lâmpada A partir do movimento Pra utilização Em alarmes Abre e fecha Janela Portas Alguma coisa assim Ou Até aquelas lojas Que tem detecção de movimento Pra disparar alguma campainha Pra mostrar que alguém Realmente entrou na loja Então fez ele em funções Aí vocês sabem Que a gente consegue utilizar Esse cara aí Pra mais de alguma Algum tipo Ou especialidade Tá galera Então eu só queria mostrar Pra vocês Como a gente poderia fazer Pra analisar o sinal Tratar o sinal Que é uma coisa bem simples Tá como eu falei pra vocês Alimentação de 5 volts E um sinal de resposta De 3 volts Tá Que esse sensor Joga na saída Então a gente consegue aí Por exemplo No nosso CLP Utilizar a entrada analógica E quem utiliza aí PIC e microfonecedores Consegue colocar aí Tratar ele na entrada digital Sem problema nenhum Tá galera Então eu usei só Uma aula bem básica Só provavelmente Pra mostrar pra vocês O tipo de sensor E como a gente pode utilizar O mesmo Como a gente trata o sinal Então na próxima aula Eu te faço alguma coisa Mais agregada Utilizando o sensor Então Grande abraço Valeu Até a próxima aula Então tá galera Espero que vocês tenham curtido Como eu falei pra vocês A gente sempre tenta trazer Algumas novidades Ou algo diferente Pra vocês A aula após aula Então por isso Eu quero trazer Aí Vários tipos de sensores Que a gente utiliza Na automação Aí Seja residencial Ou pra ideal Ou enfim Ou a parte aí Industrial Tá então A gente sempre tenta pegar Algum sensor diferente Fazer uma Precisamente mostrar Como eles funcionam E aí depois sim A gente empregar Algum deles Alguns projetos Mais sofisticados Então como eu falei pra vocês Eu quis mostrar Na aula passada O sensor capacitivo Como ele funciona Tá Hoje A gente aprendeu A utilizar O sensor infravermelho Passivo Então nas próximas aulas Eu quero fazer Algumas lojas Mais avançadas Utilizando um ou outro Ou até fazendo Um mix Dos dois Tá galera Então Espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida Deixem um comentário Aqui embaixo Não se esqueçam De curtir Compartilhar Se inscrever no nosso canal E eu aguardo vocês Na próxima aula Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau